Os Estados Unidos e o Reino Unido estão interessados em participar, normalmente não mostram interesse em participar em coisas que sejam levadas pelo vento. O Antigo Hospital Militar na Base das Lages vai dar lugar à sede do Centro de Defesa do Atlântico. O anúncio foi feito pelo Ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, na sua visita à Ilha Terceira. Todos os pormenores já a seguir. Já está escolhido o edifício para a instalação do Centro de Defesa do Atlântico. Trata-se do antigo Hospital Militar na Base das Lages, na Ilha Terceira. Segundo o Ministro da Defesa Nacional, o modelo da sua implementação deverá ser definido dentro de sete meses. Temos que enfrentar de uma vez por todas o nosso destino marítimo. Nós temos que enfrentar, de uma vez por todas, que o nosso poder, empregue a expressão poder no seu sentido mais antigo, que o nosso poder de influência nas relações internacionais, que é o que faz a afirmação mais ou menos consistente da soberania, mais facilmente se exprime nas dimensões da segurança marítima, da nossa atlanticidade, do que porventura, numa expressão muito territorial e muito terrestre. A defesa do Estado português não se vai fazer nas fortificações junto à fronteira. A defesa do Estado português projeta-se muito para lá do nosso território. Mas projeta-se também no nosso território, se, como acontece no caso do arquipelho dos Açores, tivermos a tal sorte geográfica. Azeredo Lopes avançou que, além de juntar os três ramos das Forças Armadas, Força Aérea, Marinha e Exército, o Centro de Defesa do Atlântico terá uma aposta muito significativa na cibersegurança. Segundo o governante, os Estados Unidos da América e o Reino Unido estão interessados em participar neste projeto internacional, mas espera-se que vá atrair outros países. Os Estados Unidos e o Reino Unido estão interessados em participar, normalmente não mostram interesse em participar em coisas que sejam levadas pelo vento. Há aqui, depois, a terceira questão, que eu acho bem que haja uma dimensão muito particular, muito local. E o que é que vem para os terceirenses? Eu sei, eu acho que vem alguma coisa a mais do que não estar cá nada, não é? E, portanto, parece-me que não. Parece que, apesar de tudo, já deixamos de estarem neutros para estarem positivos. De acordo com o Ministro da Defesa, esta é a primeira ideia com pés e cabeça que é apresentada como alternativa a um uso puramente militar tradicional da base das lajes. Mas o mais importante é que se trate de uma instituição que quebre aquela visão um pouco rigidificada que dizia ou era uma base militar antiga ou então não era nada. E acho que aqui Portugal está a fazer bem, está a propor alternativas, está a modernizar também a sua forma de se relacionar nesta área da defesa com os Estados Unidos, porque é deles que nós falamos em primeiro lugar. E está, sobretudo, a permitir que no futuro possamos conceber novas maneiras de estabelecer relações de cooperação no domínio da defesa que até agora não conhecíamos. A Zeredo Lopes referiu que o novo olhar da NATO sobre o norte do Atlântico, por questões ligadas à segurança marítima, especialmente no Golfo da Guiné, coloca os Açores em destaque pela sua posição geopolítica. De resto, o tema central da Conferência Nova Ordem Internacional e a importância geoestratégica dos Açores, que proferiu nos passos do Conselho de Angra do Heroísmo, numa iniciativa do Instituto Histórico da Ilha Terceira. A nova ordem internacional e a importância geoestratégica dos Açores, aqui em destaque no Terceira Dimensão de hoje, com o anúncio do edifício que irá albergar o Centro de Defesa do Atlântico na base das Lares. Marcamos encontro para amanhã no Canal do Costume. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto